E a justiça ainda não sabe qual vai ser o destino da pequena Yasmin, a recém-nascida que há quase um mês foi abandonada pela mãe em Penápolis. Hoje o caso teve uma reviravolta, já que a polícia descobriu quem é a mulher que abandonou a criança. Foram quase 30 dias de investigação até a polícia encontrar a mulher de 38 anos que abandonou a filha recém-nascida nesta calçada do bairro Pereirinha, em Penápolis. A mãe da pequena Yasmin mora em Guarapari, no Espírito Santo, a mais de mil quilômetros do local onde a bebê foi abandonada. Veio a Penápolis atrás da mãe biológica dela, que fazia muitos anos que ela não vinha e parece que teve informação que estaria aqui em Penápolis. Então ela veio de carona do Espírito Santo grávida já no final de gestação e chegando aqui ela não encontrou a mãe, começou a sentir as dores, teve o parto sozinha no terreno, deixou a criança e depois voltou de carona para o Espírito Santo. Quando ela chegou lá, os familiares perguntaram da criança o que tinha acontecido e ela acabou contando que teve o parto e deixou a criança aqui em Penápolis. Segundo os familiares, ela tem uma deficiência mental, toma medicamentos controlados, mas que ultimamente ela não estava fazendo tratamento. Por determinação da justiça, a bebê está com uma família provisória desde o mês passado. Agora, uma tia demonstrou interesse em ficar com a menina. Mas segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o juiz responsável pelo caso ainda precisa avaliar se Yasmin vai ficar com a família ou se vai ser encaminhada para adoção. Mesmo com todas as evidências, a delegada responsável pelas investigações pediu que seja feito um exame de caligrafia, onde a letra do bilhete deixado com a criança vai ser comparada com a letra da mulher. O inquérito também já foi instaurado e ela deve responder pelo crime de abandono de incapaz. Só não é crime quando a mãe entrega ao filho para adoção voluntária. Nesse caso, a mulher é amparada pela justiça. Qual que é a pena para abandono de incapaz? A pena vai de seis meses a três anos, né? Aí vai depender do juiz, né? De ver a situação, todo um histórico para julgá-la.